Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 40% da população dorme mal. E tem um agravante. A má qualidade do sono afeta a nossa memória e as nossas emoções. Você vai conhecer agora, junto comigo, o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Tudo, Jóia. O Ricardo tem aí um histórico de má qualidade de sono, não é mesmo? É verdade. Conta pra gente como é a sua rotina diária, Ricardo. Bom, eu acordo por volta das 10 para as 6 da manhã. Eu preparo o café da manhã para os meus filhos. Aí, quando é 6 horas, eu estou acordando os dois. Eu tenho um menino e uma menina. A gente vai pra mesa, comemos juntos, fazemos uma meditação. E aí, a gente sai pra ir pra escola por volta de umas 6 e meia, 20 para 7. Eu os deixo na escola. De vez em quando eu lavo minha esposa também até o trabalho, ela é enfermeira. E, quando eu volto, deixo o carro em casa, termino de me arrumar e vou pro trabalho. Aí começa o lado mais desafiador do meu dia, porque eu sou usuário de transporte público. Eu moro aqui na zona sul de São Paulo, na região do Capão Redondo. E eu pego em torno de uma hora e meia por dia, de metrô, trem, trem, metrô. Eu faço ali 4 baldeações para chegar no trabalho. E isso é muito estressante. Eu já chego no trabalho extremamente mal-humorado por conta disso. Eu trabalho com tecnologia, sou analista de sistemas. Então, o meu dia, ele tende a ser um dia estressante. A gente trabalha sob muita pressão. É um clima muito tenso. É sempre muita cobrança. E é uma jornada de trabalho que foge, geralmente, ao convencional. Eu costumo trabalhar em média 10 horas por dia. No final do dia, depois de ter tido todo esse estresse ao longo do dia do meu objetivo de trabalho, eu tenho mais uma hora e meia de emoção voltando para casa. E aí você vai dividir aquela alegria de compartilhar aquele espaço minúsculo com mais um monte de gente. Metrô, trem, trem, metrô de novo, até chegar em casa. Então, eu chego em casa, geralmente, por volta de umas 8 horas da noite. É o que costuma acontecer. Chegando em casa, a minha rotina é colocar as crianças para dormir. Cada um vai para o seu quarto, ouro com um, ouro com o outro. E aí, é a hora de pôr o diálogo em dia com a esposa. Seu marido, presente também. Não basta ser o pai presente. A gente conversa um pouco. Às vezes, fica alguma coisa pendente ali dos afazeres do dia. A gente lancha junto. Geralmente, não é uma alimentação das mais saudáveis, quando a gente come à noite. Nesse ritmo já pilhado, aquela coisa... A tendência é que a gente sente e assista alguma coisa. A gente gosta muito de ver filme, documentário, alguma outra coisa. Aí, quando a gente vai dar por conta, já passou da meia-noite. A gente vai dormir quase uma hora da manhã ali. E detalhe, né? Você deita na cama. Você não dorme exatamente na hora que você deita. Porque você ainda tá com aquele ritmo acelerado na cabeça. Então, eu acredito que demore mais ou menos uma meia-hora pra pegar no sono. E aí, eu duro. Mas, em média, quantas horas de sono você tem por noite? Em torno de cinco horas. Cinco horas de sono. E quando você pega no sono, como que é a qualidade do seu sono? Você acorda durante a noite? Dorme pesado? Então, eu tenho um problema que, por conta da minha má alimentação, eu já andei consultando um especialista, algo que tem que me preocupar, eu tenho refluxo gastro. O que eu sinto é... Assim, eu sinto que o meu rendimento, ele fica aquele que poderia ser. Eu sinto que, às vezes, o meu humor pra lidar com certas situações, certas adversidades ao longo do dia, talvez, poderia ser melhor, o psicológico poderia ser melhor. Eu sinto que isso realmente é impactado. Ainda mais quando eu trabalho com uma coisa que demanda concentração, que demanda um raciocínio analítico, que demanda... Então, eu sinto que, às vezes, ao longo do dia, eu não consigo ter o foco que eu deveria, eu não consigo ter o tempo de concentração que eu precisaria ter. Isso, pra mim, é bem perceptível. Ricardo, eu vou te falar uma coisa que você já deve saber, inclusive, que o primeiro passo, quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, é a decisão, né? Por isso, eu queria te perguntar se você está disposto a mudar esse mau hábito em relação à sua qualidade do sono. Sim, mais do que disposto, eu estou consciente que é uma necessidade e vamos aproveitar esse momento aqui e assumir o compromisso público, vai ter amigo assistindo, família, e o pessoal vai me cobrar com certeza que eu realmente estou em uma atitude e vamos fazer isso. Então tá, óbvio, saúde está aqui, todo mundo assistindo você pra te ajudar a mudar esse hábito que você tem. Então vamos em busca aí de novos hábitos de um profissional que possa te ajudar nesse sentido. Doutora Tatiana, qual é a quantidade ideal de horas de sono que uma pessoa tem que ter por noite? A quantidade de horas de sono é muito individual pra cada pessoa, tá? A média da população é entre sete e oito horas, só que nós já nascemos com uma necessidade genética de qual a quantidade que nós vamos precisar. Essa quantidade a gente vai ver mesmo baseada como que ficou no dia seguinte, se está bem disposto, se consegue trabalhar bem, se consegue fazer suas atividades normais. Tem algumas pessoas que dormem menos, que a gente chama de dormidor curto, essas quatro horas pra essas pessoas já são suficientes pra ficar descansado. Outras pessoas têm os dormidores longos, que 10 horas de sono, só com 10 horas de sono que vão ficar descansados, mas a média da população é sete e oito horas. Existem também os pacientes matutinos, que que é isso? Pacientes que preferem acordar cedo e dormir cedo. E tem os vespertinos, que preferem acordar tarde e dormir tarde. Então, assim, cada um de nós tem um padrão e de acordo com isso é que realmente vai vir a necessidade de horas de cada um. E a gente consegue descobrir isso através da nossa rotina durante o dia? Não só, é, exatamente. Você tem que saber como que você está no dia seguinte. Se você está descansado, bem-humorado, não está irritado, está conseguindo trabalhar. É assim que a gente vai saber qual que é a quantidade ideal de horas de sono. Pelo perfil aí do Ricardo, você consegue encaixar ele em algum grupo desse que você falou? Então, o Ricardo, ele realmente, ele está dormindo muito tarde e acordando cedo. Ele está incluído num grupo que está muito frequente na população atual, que é privação de sono. Então, as pessoas, principalmente os paulistas, estão privados de sono. Por quê? Hoje em dia, as fotos de satélite mostram que a Terra está muito clara. Então, está todo mundo, hoje em dia, com computador, com televisão, um smartphone, um tablet, vai para a cama e leva o celular e fica olhando até tarde. Então, isso faz com que a pessoa durma menos e acorde no dia seguinte mais cedo, porque tem que trabalhar, né? Dormindo tarde e acordando cedo, dormindo uma quantidade pequena. E por que é importante, fala para o pessoal lá de casa, principalmente, para o Ricardo também, por que é importante o sono durante a noite e a quantidade ideal de acordo com cada pessoa? Bom, todo mundo precisa dormir bem, né? Para no dia seguinte estar bem. Quando a gente dorme bem, a gente reorganiza a nossa memória. Então, no dia seguinte vai acordar mais bem disposto, evita dores de cabeça, irritabilidade, o humor fica muito melhor e, consequentemente, durante o trabalho, evita de ter déficit de atenção, de concentração, de memória. Então, ao você dormir bem, você vai estar evitando de você acordar no dia seguinte cansado e ter uma irritabilidade, vai estar evitando de ter problemas de menos reflexos, de ter um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, né? E evitar várias doenças que também podem vir para quem não dorme bem. Baseado aí nessa rotina do Ricardo, como é que a gente pode estar ajudando ele a melhorar esse quadro? Meu caso tem cura. O Ricardo, ele está, então, dormindo por volta de meia-noite e acordando às seis horas da manhã. Então, ele está dormindo no máximo seis horas, que isso é pouco, porque ele está acordando cansado, tem dia que ele se acorda com dor de cabeça e ele está tendo, às vezes, perda de memória no trabalho, que isso é importante. Ele trabalha, o trabalho dele envolve luz, luminosidade, que é isso que a gente está falando. Então, ele fica muito perto de computador durante muitas horas, durante o dia. E se ele chega em casa e também vai para a televisão, vai para o computador, fica vendo filme até tarde. Então, tudo isso fica despertando o cérebro dele e não vai fazer realmente a indução do sono que a gente precisa. Uma coisa muito importante que ele precisa é desligar um pouco dessas partes de tecnologia, de eletrônicos. Já que ele trabalha com isso, né? Já que ele trabalha com isso durante o dia, que não tem como desligar, à noite fazer uma atividade menos luminosa, como leitura, escrever, fazer atividades relaxantes. Escrever no papel, nada de profetir do computador. Não, exatamente. Escrever no papel e fazer um alongamento, uma meditação, uma oração. Tudo isso são coisas que vão lentificando o nosso cérebro. Tomar um banho quente, tomar um chá, chá de maracujá, de camomila, que são coisas mais tranquilas. E tem que evitar coisas que estimulem, que são os estimulantes que você usa durante o dia, que é a Coca-Cola, o chocolate, outros estimulantes que podem piorar, chá mate, chá preto, chá verde, que também contém cafeína. A gente tem que pensar que para ter uma boa noite de sono, tem que ter um tripé, que é uma boa alimentação, atividade física e horários regulares para dormir e levantar. Tá bom? Então a gente não pode um dia dormir às 10 horas da noite, outro dia dormir meia-noite. Não precisa ser sempre regradinho, não. Mas horários regulares para dormir e descansar, inclusive no final de semana, é importante para o nosso relógio biológico saber qual que é a hora de dormir e qual que é a hora de acordar. Tá? A má alimentação inclui também o aumento de peso. E o aumento de peso não é legal na hora de dormir. O aumento de peso predispõe a um refluxo graço esofágico e o refluxo piora a noite de sono, que você acorda com azia, com queimação, com desconforto e no dia seguinte também vai ter esse dano dessa má noite de sono. Tá? Para a gente ter uma boa qualidade de sono, a gente tem que estar num ambiente favorável, num ambiente confortável. Então, durante o dia o quarto precisa estar arejado, amplo, limpo e durante a noite o quarto precisa estar escuro. Tem locais muito barulhentos, vizinhos barulhentos, ruas muito movimentadas, tudo isso pode prejudicar também a uma noite de sono mais tranquila. Se o ambiente está muito quente, muito frio. Então, isso são coisas... O quarto é muito importante de ser confortável para uma boa noite de sono. Uso de tranquilizantes. Tem muita gente aí tomando remédio, vai dormir, leva os problemas para a cama e fica pensando, pensando naquilo. Vai lá e toma um remédio para dormir, um tranquilizante. Os tranquilizantes também pioram essa noite de sono. E se você estiver na cama e não estiver conseguindo dormir, o ideal é que fique no máximo até meia hora. E aí sim, levante, sente numa cadeira com um abajur, uma luz fraca e vai ler alguma coisa até voltar ao sono e você voltar para a cama. Então, não é ideal você ficar pensando, pensando naquilo muito durante... até dormir. Dormir com a barriga para cima a gente também não orienta, que com a barriga para cima também tem uma chance maior de ter um ronco, uma apneia do sono. O tratamento do refluxo, como a gente já falou. É importante também ver a partir da respiração, se as vias aéreas estão livres, pérvias, se consegue respirar bem. Se a gente não respira bem também pelo nariz, à noite dorme de boca aberta, tem uma chance mais de roncar e não aprofundar no sono como deveria, ficando cansado no dia seguinte. O travesseiro, tem alguma recomendação específica para o Ricardo? Para o Ricardo, como ele tem o refluxo gastroesofágico, o travesseiro tem que ser um pouco mais alto. Mas mais do que o travesseiro, é a cabeceira da cama. Então, a gente recomenda que aumente a cabeceira da cama numa altura de 10 centímetros. 10 centímetros, porque o travesseiro acaba saindo, mas pode ser uma opção sim. E a atividade física, o ideal é que tem que ser pela manhã. A atividade física à noite, ela deixa o corpo muito estimulado, muito agitado. Então, prejudica o processo químico do cérebro de induzir ao sono. Então, realmente, à noite você tem que fazer atividades mais calmas e deixar a atividade física realmente para amanhã. Tchau! 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 Tchau!